Olá, meu nome é Leandro Henrique, este é o décimo vídeo da série Laravel do começo ao fim. Fiquei um tempo sem gravar aí, devido a minha garganta não tá boa, ainda não está boa, mas continuo gravando. Então se você quiser saber, acompanhar a série, eu recomendo aí você escrever-se nas redes sociais para que você possa acompanhar e até saber o motivo, se eu chegar a ficar algum tempo sem vídeo, você pode me acompanhar nas redes sociais e saber mais, eu publico outras coisas também nas redes sociais Então eu recomendo você seguir. Bom, vamos continuar na série aí, hoje vamos continuar melhorando o nosso cadastro de cliente, vamos fazer a atualização, mas antes de fazer a atualização, eu gostaria de fazer algo que não foi feito na aula passada, que é pôr em Unique no CPF aqui. Pra quê? Pra ele aceitar somente um CPF por cliente, ele não vai aceitar duplicar, Então isso é questão da validação, é a única coisa que a gente vai fazer aqui, pra gente partir já pra atualização. Ó, vou pegar lá, pegando no teste, opa, 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 beleza, continuou passando, uma boa. Mas, vamos fazer algo no nosso teste, verificar se aquela validação tá funcionando. Esse teste aqui, eu vou eliminar ele, porque não tem necessidade de fazer um teste item por item. Vou colocar ele aqui, with only CPF, certo? Bom, vou eliminar isso aqui por enquanto. O que acontece? Eu vou criar um cara, fake aqui, usar o factory pra criar ele, e vou tentar depois editar um outro cara com o mesmo CPF. Pra isso, a gente tem que vir aqui na database, na model, e fazer a mesma coisa do factory pra cliente. Como tem aqui de usuários, nós vamos fazer pra cliente, certo? Client. Os outros campos que não são obrigatórios, CPF e data de nascimento, eu não vou adicionar aqui. Porque eles não são obrigatórios, poderia adicionar, mas não vou nesse caso. Então, estou aqui. Acerto isso aqui, eu vou criar um cara, um factor agora. Cliente, classe. Teve uma aula sobre o factory aí, viu pessoal? Se quiser secar o de paraquedas aqui nessa série e não sabe, você pode fazer isso aí. Ver as aulas anteriores aí, até pra seguir. Vou pôr o CPF e vou pôr exatamente esse CPF aqui pra ser criado. Então, se eu tentar criar agora, ele dá erro 422. Se eu verificar o que é o erro 422, ele vai simplesmente a mensagem, vai mostrar a mensagem do que já existe aquele CPF. Certo? Ó. CPF já existe, certo? Então, ele dá o erro 422. Eu vou pôr aqui 422, que é o que a gente espera. Então, quer dizer, o nosso teste está passando. É o que é esperado. 422, como eu sei que é 422? É o erro que eu pus aqui, ó. Pra retornar, 422. Então, beleza. Tá funcionando. Vamos agora fazer o que? O nosso... É... Vou copiar todo isso aqui, só pra ganhar tempo mesmo. Vamos fazer agora o nosso atualização. Atualização... É... Das informações. Tá certo? E o que eu vou fazer? A mesma coisa. Posso copiar aqui até esse CPF, inclusive? Posso. Vamos aqui, beleza. Criar um cara. Só que dessa forma aqui, agora, eu preciso pegar o cliente aqui. Peguei o cliente pra saber o nome dele, pra saber o ID dele, tal, etc. Aqui eu só altero o put, ó. Eu criei um cara, é... Loguei lá, peguei os header do sistema pra poder logar. E tô inserindo os dados aqui que eu quero que seja criado. Na verdade, atualizado. É um put, em vez de um post, e põe o ID dele aqui. Que é o caminho que tem que ser enviado. Então, põe cliente, aí dê. Esse vai ser. Então, quer dizer, vai dar erro agora o nosso teste. É o esperado. E tá com erro, inclusive... Na programação linha 79. Ah, tá. Aqui tem o mesmo nome. Certo? Update. Certo? Tá aí. Deu 404. Ou seja, não foi encontrada a rota, não foi encontrada a 404. Beleza. Realmente não foi encontrada. Na verdade, até existe a rota. Mas como não existe o método aqui, o Lario Viu retorna a 404. Certo? Então, vamos fazer aqui. Vamos criar também um form request pra esse cara. Que eu vou chamar update. E na rota, se a gente ver aqui, pegar a piartisan, alt, list, a gente vai ver aqui. Deixa eu maximizar. A gente vai ver aqui que a rota de atualização, ó. Ela passa uma variável, um valor. E o que é esse valor? Nada mais é que vai ser um inteiro, que vai ter que ser o robô cliente ID aqui. Eu tô usando aí o PHP 7, então eu posso definir que seja inteiro aqui. Certo? Olha, agora, se eu... Vai dar outro erro. Opa. Calma. Ah, porque aqui era pra dar outro erro, se eu tivesse criado essa form request. Como eu não criei, ele ainda continua dando um erro 404. Certo? Mas vamos lá. Vamos criar também um form request. Eu vou fazer o seguinte. Crio aqui. Update.php Ok. Namespace. Domain. Client. Request. Beleza? A classe vai chamar update. E eu vou estender o call. Vou estender o story mesmo, porque lá tem tudo que eu preciso até o presente momento. A gente vai fazer uma modificação. Das validação. Só que a gente vai diferenciar. Então, essas regras já vão estar valendo lá, porque eu tô estendendo. Beleza. Se eu fizer agora, ainda tem um detalhe. Eu não coloquei um use aqui no update, certo? Agora, continua dando o erro 404. Espera aí. Então, quer dizer que eu tô fazendo outra coisa diferente. Update. Store. Tá certo. Cliente. Request. Update. Vamos lá. Update. Está aqui. Cliente. Cliente. Aí de... Ah... Bom. Vamos ver aqui no nosso teste. Ah, tá. Ele tá pôndo mais. Na verdade, é um ponto. Beleza. Agora deu 402. Por quê? Ele tá tentando criar... É... Um objeto com o mesmo nome lá que já foi criado. Deixa eu só comentar essa linha aqui. Só pra vocês verem. É... Agora ele deu outro erro. Por quê? Ele tenta... É... Ele passa pro... Pelo assert de 200. Ele consegue encontrar. Embora aquele erro tava errado, gente. É... Se eu simplesmente eliminar a classe aqui, ó. Ele dá o erro 500, na verdade, né? Eu deu 4. Estava dando erro 404. Porque não existia realmente a rota. Mas agora existe. Não existe um método. Então ele dá o erro 500. Certo? Então voltando lá. Voltando lá. Ele passa por esse aqui. Ele dá o erro... Ele dá o status 200. Porque ele tá conseguindo chegar lá. Só que ele começa a dar erro nessa linha aqui. Se eu olhar aqui, ó. Ó. Vamos maximizar aqui. Só pra rodar novamente. Ele passa pela linha 99. Linha 99. A partir daqui ele começa a dar erro. Ou seja, é uma verificação do JSON que ele dá erro. Então, se você olhar aqui. Aí já vai pro lado e lá. Que faz as verificações. Se o cara existe. Então até aquele, beleza. Porque retorna 200. Existe a rota. Tudo belezinha. O status tá ok. Então aqui que tá o problema. Por quê? Nossa classe não retorna o que a gente precisa. Então eu vou simplesmente... Eu vou dar um return. Recast. Retornar um all aqui. Simplesmente pra atender a necessidade. Beleza. Passou. Primeiro. Primeira coisa foi entendida. Claro. Tô aqui. Você não vai fazer de jeito. Agora ele não consegue achar isso no banco de dados. Por quê? Não tá sendo salvo essa informação no banco de dados. Então ele não acha. Se você olhar o erro aqui na linha 103. 103 aqui. Então a partir daqui que ele dá o erro. Então vamos salvar essa informação no banco de dados. Ou seja. Nós já temos a pessoa. E vamos salvar ela no banco de dados. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer... Não é o recomendável. Mas depois a gente vê a questão de boas práticas. Então eu vou colocar cliente. Eu vou dar um name aqui. Eu vou pegar a variável name. Aliás eu vou pôr um fill aqui. E cache all. E um cliente save. E eu retornar o cliente aqui. Então agora passou. Então quer dizer. Nós já temos atualizar funcionando. Verificamos que funciona. Depois a gente precisa de... Claro. Montar um formulário para fazer isso. Você não vai fazer isso. A linha de comando, né? Para o resto da vida. Então tá aqui. Nós garantimos que tá sendo funcional. Que funciona. Mas vem cá. Eu vou colocar o CPF. Como eu não tava colocando o CPF. Agora ele dá o erro 422. Mas calma aí. Ele é o único. Beleza. Mas eu tô tentando alterar ele mesmo para ele mesmo aqui. Por que que não aceita? Simples, gente. A gente tem que fazer algo um pouco diferente aqui no caso. Na validação do store. Como ele tá unique. Eu tenho que fazer algo diferente. Eu vou fazer primeiro assim. Copiando. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o id aqui. Pega o id. Dão um diesel. Hold. Client. Como que eu sei que é client aqui que eu tenho que pegar? No nome da rota. No nome da rota mostra. É client. Se fosse o Laravel 5.2, por exemplo. Ficaria no plural. Ele criaria a rota tudo no plural. Certo? Então eu sei que é client. É a variável que ele cria lá. Beleza. Aí que que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui CPF. Aí eu sou obrigatório pôr o campo agora. E vou pôr pra ele não verificar o id. Qual id? O id que foi passado ali. Vamos fazer um teste? Ó. Agora ele não passou. Tá. Beleza. Agora imagine isso aqui. Se eu tiver vários campos. Você tem que repetir 300 campos só por isso. O que que a gente pode fazer? A gente pode fazer algo assim. É assim. Vamos pegar Hullis. Eu vou pôr Dis. Hullis. Peraí. Opa. Dis Hullis não. É. Parts. Hullis. Eu vou pegar as Hullis do Store. E o que que eu vou fazer? Vou eliminar isso aqui. Vou dar um Array. Merge. Hullis. Pronto. Quer dizer. Eu só tô substituindo aqui. A regra que eu preciso. Ou adicionando também. Você pode adicionar. Ou você pode vir cá depois e dar um set aqui. Pra Hullis. Name. Por exemplo. Aí você faz isso. Quer dizer. Você tá reaproveitando o seu código aí. O teste tá passando. A gente consegue já alterar o nosso cliente. E é isso aí. Tem um teste alterando. O CPF é único. Tanto pra alteração. E se o CPF for do próprio cara. Ele aceita alterar. Se não for do próprio cara. Ele não vai deixar passar. Ok? É isso aí pessoal. Se você gostou do vídeo. Clique em gostei. Compartilhe. Se não é inscrito no canal. Se inscreva. Me segue nas redes sociais. E assim que puder. Eu vou tá publicando mais vídeo. E eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.